Música É isso aí pessoal, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023 Estamos aqui mais uma vez na Feira do Gado, Campina Grande, Paraíba Essa feira, hein? Fazer aquele resumão completo aqui Vou mostrar para vocês como está o andamento aqui da feira E amanhã, quarta-feira, estaremos aqui, fazendo a cobertura completa Aqui da Feira do Gado, Campina Grande Não é inscrito o canal? Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para estar recebendo as notificações E falamos aqui em nome da Prisma Post, né? Que é uma empresa de perfuração de poços Residindo em Campina Grande, atendendo três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Ela perfura até 150 metros de profundidade Divido aí até em 10 vezes no cartão Pensando em furar um poço aí na sua propriedade Chacra Fazenda é com a Prisma Post, hein? Lembrando que ela faz a parte geofísica aí Com o aparelho, faz uma espécie de ar, o fio de subsolo no terreno Identificando aí o ponto com a maior probabilidade de água É a Prisma Post Falamos também aqui em nome da granja de suíno Azeven, pessoal Lá eles trabalham com o suíno já pronto para abate Então você que tem seu mercadinho, seu açougue, seu abatedouro Ou você que quer revender, o local ideal é lá na granja Azeven Suíno disponível todo o tempo, pronto para o abate, hein? Deixa eu mandar aqui um abraço para o meu irmão aí, Tuboi, lá de Tabana Pediu para estar mandando um alô para ele, estou mandando aí Meu irmão aí, Tuboi, lá de Tabana Também, pessoal, vou mandar para João de Mojeira Lembrando que João de Mojeira agora está com o Instagram, rapaz O Instagram testado e aprovado lá Fazendo as resenhas dele Então você que gosta aí de João de Mojeira Que acompanha ele aqui na feira de Campina Grande Cariatá Vou deixar o Instagram dele aí Escreve lá, vamos bombar o estragão de vão Vamos ajudar o homem, que ele é testado mesmo, hein? E vamos lá, vamos fazer o resumão completo aqui da feira do gato Campina Grande Araíba Encerrada, né, Mauro? Show de bola aí, pessoal Top de linha, hein? Contra, é tudo macho É tudo macho Tudo macho Enquanto? O total aí tem quanto, amigo? Trinta e quatro Trinta e quatro Faz a propaganda aí Trinta e quatro, bezerro macho, Nelora aí Show de bola Primeiro Vou passar solto aí, ó Olha que bezerrada aqui Vamos dar um gi nele pro pessoal Pessoal ver aí como é que tá, bezerrada aí, ó Vou passar solto aí, pessoal Bezerrada Show de bola aí Olha que bezerrada boa Primeira, primeira de luxo Olha que bezerrada de luxo Vou passar uma pedida aí, a quanto? Dois oitocentos Dois oitocentos a pedida aí, pessoal Agora, bom pra fazer uma solta Primeira de luxo aí, ó Dois mil e seiscentos é a pedida Aí se o cara quiser, não, não quero tudo não Quero escolher, aí já é diferente do preço, né? Porque ele vai escolher o melhorzinho É, quero dez, quero quinze Tem três e quatro em torno Aí agora se for tudo Dois oitocentos Telefone ou só na feira? Só na feira Só na feira mesmo Primeira Obrigado, tudo bom? Valeu Valeu, meu, boa feira Boas vendas aí pra vocês Aqui já tem um coval já com Garrotada grande já aqui, pessoal Garrotada primeira aqui, ó Gado já aí fazendo aí Um pesozinho já bem razoável aí Olha que garrotada mistiça boa aqui, pessoal Primeira, primeira aí, ó Tudo aqui no costo comendo Já tem bastante gado, hein, pessoal? Esse curral já tá cheio aqui, hein? Isso é sinal que a feira amanhã Vai tá aqui lotada, hein? Nelorão bonito aí, pessoal Oh, 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 oh Tá, Nelor, show de bola Isso é bonito, hein? Tá pedindo quanto isso foi aí, pessoal Quanto nele? Oito mil, né? Oito mil reais é a pedida dele aí, pessoal Oito mil reais no curral aí Agora é grande, hein? Aqui tem quarenta e cinco aqui, pessoal Quarenta e cinco A partir de três mil reais, hein? Agora é uma bezerrada primeira de luxo, hein? Quarenta e cinco Bezerra Ó, abre aí Vai dar um melhor que outro, hein? A partir de três mil reais aí A pedida aí do amigo aí Porque tem sempre um maior no meio, né? É aquele negócio Se for pra escolher, o preço muda, né? Agora se for todo Tem aquele preço Lembrando, sempre tem um chorinho, né? Ó, bezerrada, show de bola, né? Primeira, primeiro Vê se ele vai deixar o telefone Tá ali do lado Não deu pra vir aqui no curral É, é, é aí, ó Aqui tem dezesseis aqui, ó Um avô também A bezerrada não é lora Mas Ele tá pedindo conta aqui, tu sabe? Acima de dois oitocentos, né? Dois oitocentos aí Primeira também A bezerrada dele aí Dois oitocentos da pedida aí Fofo também Nas minhas costas aqui chegando Eu já pulo na grada, hein? Poeira Oito! E aí A bezerrada não é linda Daí A bezerrada não é linda Oitocentos doitocentos doitocentos Esse carro está rotada não é? A bezerra dele, a bezerra Está rotada a primeira aí Tem um cabelo Oitocentos doitocentos 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 hoje tem gado bom, hoje tem gado bom, terça-feira um gado bom aqui hoje essa vaca? é, essa vaca é de vez em novinha tá bom molequinho? tá quanto? tá dando 10 bem cedo ah, então molha o cuscui molha o cuscui e criou um menino 10 litros e o vizinho também quanto é ela, 5 vizinho? 5 vizinho na vaga, o vizinho né? e o garrota? não, o pino é 4,800 4,800 aí tem esse aqui, esse outro né? 2,500 essa novinha agora o cara hoje você veio daquele estilo estilo de fazendeiro mesmo aí ó tem que se proteger não meu amigo? é é isso aí, um abraço pra você valeu, viste mesmo? é, lá em gado bravo gado bravo, lá em gado bravo vamo junto essa parte aqui do corredor já tem um gado chegando também pessoal ela tá por aqui, essa é o movimento aqui da feira do gado de Campinagano na terça-feira né? lembrando que amanhã é quarta estaremos por aqui fazendo aquela cobertura completa aqui como nós temos feito aqui toda semana hein? olha que garrota boa esse vermelho aí, esse amarelo né? primeira de luxo aí hoje tem gado bom aqui hein? feira do gado Campinagano o que eu tô sentindo falta pessoal é de cubatinha pai, nunca mais eu vi cubatinha aqui na feira hein? sei que ele tava por aqui ó nesse escurral aqui toda terça-feira gente boa demais cubatinha mas ele sumiu da feira procurar até saber né? com alguém que conhecer ele pra ver se ele tá tudo bem com ele e aí Gil oi 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 só na sombrinha aqui só na sombra aí ó só de boa ela trouxe um joio já né Gil? é cada primeira aí ó que marca onde Gil? marca pra do lado que tá na boa daqui a pouco chega aí daqui a pouco chega um mandar um abraço aí pro meu amigo lá de Aurobor Mingo da Movelaria mandado aí ó meu amigo Mingo na hora na boa barato lá com preço e que Aurobor mesmo? é lá em Aurobor Mingo da Movelaria gente boa gente boa é primeira dá um abraço pra ele oi Gil tá saindo a conta hoje aí? 1.100 1.100 primeira valeu Gil amanhã nós ta aí como se quiser da hora Doninho agora aqui tem o loto primeira pessoal olha aqui é de Caio né? só não tá ele por aqui mas tá os porco dele ó eita porcada primeira hein semana passada ele pegou lá da Granja Zé Vé hein não sei se a semana é de lá também provavelmente seja lá da Granja Zé Vé hein suim de qualidade disponível todo tempo lá tem já pronto assim pra abata ele só trabalha com suim pra abata pronto já pro abata e eu creio que esse aqui é lá da Granja Zé Vé também olha Caio a primeira show de bola aí agora é qualidade hein pessoal suim desse aqui ó é primeira de luxo mesmo hein ah Caio tá chegando aqui ó vai meu amigo Caio ó Caio qualidade é aqui vici primeira de maio né mano ô Caio da Zé Vé hein esse foi da Zé Vé hein aí da Zé Vé hein suim de qualidade aí ó a quanto caiu hoje? 1.200 1.200 1.200 aí pessoal primeira de luxo é tem um maior e menor né direto da Granja Zé Vé não caiu Caio deixa o telefone aqui Caio é 8139 né é 9998 0595 na hora qualquer coisa aí pessoal suim de qualidade esse é pô esse é pô olha só primeira pô 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 não pô 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto